Com o tema Casa Comum, nossa responsabilidade foi lançada na noite desta segunda-feira a Campanha da Fraternidade 2016. A cerimônia aconteceu na Assembleia Legislativa de Goiás. A sessão especial na Assembleia Legislativa contou com a participação do reitor da PUC Goiás, professor Volmir Amado, e de autoridades políticas que fizeram discursos sobre a importância da Campanha da Fraternidade. Nós trazemos o tema aqui, nós temos representantes de todas as regiões. A Campanha da Fraternidade, eu tenho dito isso, ela não pode ficar apenas no lançamento oficial da igreja, com os cartazes afixados, com propaganda na TV e no rádio. As pessoas têm que vivenciar. Esse ano a campanha nos chama a uma importante reflexão do ver, do julgar, mas do agir, cuidar da nossa casa comum. E traz um destaque importante, que é a questão do saneamento básico. Dom Washington também assumiu o microfone durante a sessão e reafirmou a intenção da Igreja Católica com o tema deste ano. A Campanha da Fraternidade é proposta pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e os temas sempre são inspirados na Bíblia, nas palavras do Papa, como o tema deste ano que é baseado na encíclica Laudato Si, uma carta sobre o cuidado com a natureza. Sabemos que no Brasil isso aqui é uma negligência total, e nós esperamos com a Campanha da Fraternidade contribuir para chamar a atenção das autoridades e da comunidade, porque depende não somente dos governos, mas depende de todo o povo, a preparar para os nossos pósteros, os que virão depois de nós, uma nação mais realizada deste ponto de vista. Obrigado. Obrigado.